Recentemente, o plenário do Senado foi palco de um acirrado debate em torno da liberação total do capital externo para as companhias de aviação civil. A questão agora será examinada pela Comissão Especial encarregada de aprovar um novo texto para o Código Brasileiro de Aeronáutica. A base desse novo código é um anteprojeto elaborado por um grupo de especialistas que trabalhou no Senado entre junho de 2015 e abril deste ano e resolveu propor justamente a abertura em 100% ao capital estrangeiro. A revista em discussão acompanhou o trabalho desse colegiado e apresenta em seu número 28 um amplo levantamento dos debates e decisões sobre esse e outros aspectos importantes para o futuro da aviação comercial no Brasil, como as tarifas cobradas dos usuários, a franquia de bagagem e a falta de voos regionais. Estão contempladas igualmente as normas de segurança, que agora tratam de novas tecnologias como os drones e de velhos e perigosos hábitos, como os balões juninos. O outro tema dessa edição é a falta de transparência das planilhas dos transportes públicos urbanos, ingrediente fundamental para se fixar os reajustes das tarifas. Comprar um carro ou uma moto ainda é mais vantajoso do que pagar pelo ônibus, que além de caro para o padrão de renda do brasileiro, não oferece um bom serviço em termos de conforto, rotas e horários. Uma questão sobressai no conflito entre empresas de ônibus, prefeituras e usuários, a do modelo de subsídio a ser adotado pelo país para que, como na Europa, um negócio que é usualmente deficitário ofereça melhores condições a passageiros e motoristas. A revista em discussão circula nesta terça, 5 de julho, encartada no Jornal do Senado e pode ser lida nas versões PDF e site no portal de notícias do Senado, por meio do endereço senado.leg.br barra em discussão.